Olá, Helper! Professor Denis na área com mais um desafio. Agora um desafio extra. Por que extra, professor? Porque eu perguntei pro pessoal como tava o nível do desafio e eles falaram que tava muito fácil. Por isso eu trouxe um desafio meio diferente, tá? Eu já tinha criado diversos desafios na sequência. Esse aqui vai ser com um extra. Após o sete tem esse extra. Não é um desafio onde vai ter cálculo, conta e tal. Vai ser uma questão de raciocínio. E aí eu vou pedir pra você, por favor, não vá lá na internet e copia. Não, para e pensa. Para e pensa. Pensa, coloca a sua resposta, depois vê a minha resposta e reflita sobre isso. Sacou? Entendido? Beleza? Olha só qual é o desafio. É o seguinte, pro pessoal das antigas, quem tem RG, RG de 80, 85 pra baixo, mais ou menos, que pegou a época do Sérgio Malandro, o cara vai entender muito bem qual é esse problema. Sérgio Malandro tinha um programa que era o seguinte, a Porta dos Desesperados. Tá com medo? Muito medo? A Porta dos Desesperados era assim, você tinha três portas e atrás de uma delas tinha um prêmio. Poderia ser uma viagem, uma bicicleta, um carro, um milhão de reais se você quiser. Atrás de uma das portas tem um prêmio. Atrás de outras duas vai ter alguma coisa pra te pegar. Às vezes era um macaco, às vezes era um pneu, mas não vai ser o prêmio que você quer. Ok? Beleza. Então vamos supor que você tá diante desse programa do Sérgio Malandro, e aí você escolhe uma dessas portas. Ele vai falar pra você, escolhe uma porta, helper. Você vai dizer assim, eu escolho a porta de número dois, eu quero essa porta aqui, ó. É assim que o jogo começa. Ele vai falar, você tem certeza que você quer a dois? Tenho certeza. Tem certeza mesmo? Tenho. Então eu vou abrir a porta de número três. Ele abre a porta de número três. Quando ele abrir essa porta, eu vou tentar desenhar uma porta aberta aqui, ó. Essa aqui é uma porta aberta. Mal pra caramba. Quando ele abrir essa porta aqui, aqui atrás não vai ter o seu prêmio. Tá? Aqui atrás não vai ter o seu prêmio. Aqui atrás vai sair um macaco. Aqui de trás. Ok? Ele continua com o programa e ele fala pra você, e agora, helper? O que você quer? Você quer continuar na porta dois? Ou você quer trocar pela porta um? E eu te pergunto, qual seria a melhor escolha pra você? Com que no ar na porta dois? Trocar pela porta um? Ou tanto faz? Essas são as alternativas. A, eu troco pela porta um? B, eu permaneço com a porta dois? C, tanto faz? Não faz diferença. Então, para, dá uma analisada nessa situação, coloca aí a alternativa. E quando você colocar, comenta o porquê, né? Eu acho que vale a pena trocar por causa disso, eu acho que não vale a pena por causa daquilo. Tá? Mas tenta você por conta própria. Pega esse camarada, esse vídeo aqui, encaminha pros seus colegas. Fala pro sabidão da sua sala. Fala, ó, responde sem procurar na internet aí. Vamos ver se você sabe como resolve isso daí. Belezinha? Não esquece de dar aquele joinha nesse vídeo, compartilhar com os camaradas. E quarta-feira tem a resposta dele bem explicadinha. Eu não procurei aí vários vídeos, nenhum vai explicar do jeito que eu vou explicar isso aqui pra vocês. Tá bom? Um abraço. Fui! Fui!